Falar em fazer a diferença, você podia fazer a diferença hoje fazendo sabe o que? Mandando um e-mail pra gente, pro tudoposto, arroba, redefamilia.com.br Com a sua sugestão, olha que ideia bacana que a Dinah deu pra gente. Pensa bem, que delícia poder fazer uma surpresa assim pro seu familiar, pra pessoa que você ama, não é? Então fica aí, não esquece de mandar o e-mail, tudoposto, arroba, redefamilia.com.br Mas agora a gente vai falar de um assunto muito bacana que interessa também pras mulheres, claro, não só pras mulheres, porque hoje não tem isso que só mulher faz lipoaspiração não. Vou falar pra você da lipoaspiração fracionada, que é uma nova técnica que surgiu da associação de duas técnicas da área médica pra tratamento da gordura localizada, que é a lipoplastia, que é a microlipoaspiração, e a hidrolipoclasia ultrassônica. O nome é difícil, mas parece que a coisa funciona muito bem. A aplicação é rápida, dura cerca de uma hora, sendo 20 minutos pra aplicação de soro, 20 minutos pra ultrasson e os últimos 20 minutos pra retirada da gordura. Com a nova técnica, o paciente pode fazer o procedimento na hora do almoço e voltar a trabalhar. Quer coisa melhor que isso, não é? Agora, quem vai falar, claro, dos resultados desse procedimento é o nosso querido cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, doutor Vitor Kutait, que tem dado dicas bárbaras no nosso programa. Bom dia, doutor Vitor. Bom recebê-lo mais uma vez no nosso programa e com esse assunto que com certeza interessa pra todo mundo, pras mulheres, pros homens que têm procurado muito, não é isso? Conta um pouquinho que novidade é essa e os benefícios. Essa é uma técnica que vem da associação de duas técnicas, como você disse. Por muito se tenta desenvolver e a medicina, ela cresce no desenvolvimento, na junção e na evolução. A gente tá sempre estudando pra sempre estar evoluindo. A lipoaspiração, ela tem alguns estigmas, esses estigmas nem sempre são muito verdadeiros, que é a questão do risco. Uma lipoaspiração é uma cirurgia que tem que ser feita com cuidado, mas ela tem alguns riscos associados. Qual seria o ideal de uma lipoaspiração, então? Seria uma lipoaspiração com menor quantidade de riscos possíveis. Daí que veio a associação dessa técnica com procedimentos estéticos, que um deles chama-se hidrolipoclasia, como você disse. O que é hidrolipoclasia? É quando eu injeto uma quantidade de soro no tecido gorduroso, no subcutâneo, e quebro ele através de uma ultrassom. Ultrassom de estética, que a maioria das pessoas já fez em clínica de estética. Injetei esse líquido, quebrei a gordura, teoricamente a gordura fica quebrada. Vendia-se isso como algo milagroso, como algo que resolveria o problema, e percebeu-se que, na verdade, se você não aspirar essa gordura, se você não tirar ela do corpo, não vai adiantar nada você quebrar. E aí juntou-se com a técnica consagrada de lipoaspiração. Sim. Essa técnica tem mais ou menos uns 10 anos, mas ela vem se aprimorando dia a dia, e eu acho que dos últimos 3 anos pra cá, a gente conseguiu achar exatamente como ela deve ser feita, o equilíbrio e por que a gente faz tudo isso. É uma técnica, como você disse, muito tranquila de ser feita, mas tem que obedecer algumas regras. Qual é a principal regra dessa técnica? Sempre deve ser feita por um cirurgião plástico. Então isso é uma coisa que a gente sempre bate, frisa muito, porque é muito importante que quem faça seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Por quê? Porque apesar do nome, apesar das inovações, apesar da união de técnicas, ela é uma lipoaspiração. O risco maior não está na cirurgia, o risco maior está na mão de quem vai fazer. Exatamente. Por isso que a gente precisa que, quando for fazer uma cirurgia plástica, procurar saber se o médico é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Perfeito. Qual é a vantagem dessa técnica? E por que a gente chama ela de lipoaspiração fracionada? Porque assim como a lipoaspiração, ela suga gordura. A diferença dessa técnica para a técnica tradicional, é que a técnica tradicional eu faço o corpo da pessoa todo de uma vez. Então nós vamos para o hospital, anestesia geral ou pele dural, marco a paciente, viro a paciente de costa, faço toda a costa dela, lipoaspiro todo o dorso, viro ela de frente, faço toda a frente, fica um dia internada, 10 dias de repouso, aquele dor, sofrimento, etc. É um processo mais demorado e até doloroso pelo tamanho. O que a gente faz na lipoaspiração fracionada? A gente divide a área que a pessoa tem para aspirar em etapas. Por exemplo, um caso mais comum, abdômen e cintura. Um dia eu faço o abdômen, sete dias depois eu faço a cintura. Eu faço isso com anestesia local, eu faço isso com paciente acordado. Então não tem o trauma da anestesia, da internação. Da internação e eu faço isso em ambiente ambulatorial. Quando eu falo ambiente ambulatorial, eu não estou falando em qualquer buraquinho, não. Uma salinha qualquer. Não, eu estou falando em uma clínica com recursos e com regulamentação para suportar um procedimento com anestesia local. Não é qualquer sala, qualquer consultório que se faz isso. Tudo devidamente esterilizado, regulamentado. Quer dizer, você tem a vigilância da Anvisa. A vigilância sanitária fica em cima para você ter uma estrutura adequada para fazer aquele tipo de procedimento. Sim. Então o paciente chega, a gente marca essa região e faz anestesia local. A anestesia local é uma infiltração. Então eu injeto um líquido. Esse líquido junto com o ultrassom vai quebrar a gordura. Qual é a vantagem de quebrar a gordura? Facilitar na hora de aspirar. Então quando eu introduzir a cânula, e a cânula é muito semelhante à cânula do hospital, mas ela é um pouco mais fina. Quando eu introduzo a cânula, a gordura já está quebrada. Então eu não preciso fazer tanta força. Então o procedimento, consequentemente, é menos traumático. Terminei de aspirar aquela área, vai para casa, com cinta, faz drenagem. Sete dias depois ela volta e faz a outra região. Por que sete dias? Porque sete dias é o tempo que leva para o corpo recompor tudo aquilo que perdeu. A lipo fracionada é mais ou menos isso. Quer dizer, eu vou tirar toda a gordura que a pessoa tem de maneira fracionada. Então o teu corpo recupera tudo aquilo que perdeu, sem tanto escândalo. Quando a gente fala escândalo, eu estou falando de dor, de inchaço, de roxo. Por isso que você falou ali no comecinho, é uma lipo que você pode fazer e voltar a trabalhar. A gente prefere que a paciente fique um dia em casa, mas dois dias depois ela pode voltar para a atividade dela. Qualquer uma. Por quê? Porque é uma área pequena. Como ela é pequena, ela é menos traumática. Eu acho que isso ajuda muito, principalmente as pessoas que nunca passaram por um procedimento cirúrgico, que tem o desejo de fazer, né? Aí eu queria tanto, porque tem aquela... Gente, pode falar o que for, mas tem gordurinha que você pode se matar em cima da esteira, comer sua alface, mas aquela gordurinha está ali e você... Aí você faz o exercício, aí frustra porque você se empenha, se empenha, se empenha, não vê o resultado esperado. Desiste e volta para o chocolate. E aí se joga de novo na pizza, no chocolate, tudo que não... E já vendo um resultado mais rápido, porque também tem isso, né? Para desinchar é menos tempo. Porque o trauma é menor. Esse pós-operatório é muito... É mais fácil. Sem dúvida. Muito melhor, né? Claro que assim, o resultado final é depois de quanto tempo que a gente... Na verdade, a gente sempre... Ela é uma lipoaspiração. Então, como toda lipoaspiração, ela desce o mesmo tempo, que é de três a seis meses. Então, a gente vai falar de resultado final em seis meses. Mas você consegue ver o resultado imediatamente, porque o trauma é menor. E à medida que você for fazendo, você vai ganhando. Então, hoje eu fiz o abdômen. Então, já vejo o resultado no abdômen. Semana que vem, você faz a cintura. Eu já vejo o resultado na cintura. Na outra semana, faz o culote. E o que é melhor, viu gente? Primeiro, não fica nem ausente do trabalho, né? E ninguém percebe. Exatamente. É aquela coisa, você está mais magrinha. Hoje você está mais bonita. Se você não quiser contar, não precisa, porque você não ficou afastada. Diferente do malipo tradicional, que você ficou lá seus 20, 30 dias de férias. Em repouso, na cama, com dor. Esta lipo é uma lipo que você consegue voltar rápido para as suas atividades. Eu sempre falo isso, Sula. Só quem não tem férias, sabe o valor das férias. E se você pode operar sem usar suas férias, por que não fazer? E nas férias você está linda. Já pode colocar aquele biquíni que você sonhou a vida inteira. Um vestidinho de alça. Porque essa lipo, lembrando bem, a gente fala muito em barriga e cinturinha, mas você pode fazer no braço. Tem gente que deixa no verão, assim, passa calor, porque não gosta de colocar as manguinhas de fora, né? Como toda lipo, Sula, ela tem a indicação de gordura localizada. Onde você tem gordura localizada, você pode fazer. Pode fazer. Tem no braço, pode fazer. Colote. Pescoço, pode fazer. Costas, pode fazer. Onde tem gordura localizada, isso é muito importante. As pessoas têm que saber que lipoaspiração não serve para emagrecer. Lipoaspiração serve para gordura localizada. O que a gente faz, a lipofracionada, é uma forma de fazer lipoaspiração. Mas ela é uma lipoaspiração. A gente tenta, fazendo essa técnica, diminuir os riscos, diminuir o trauma, facilitar a vida das pessoas. Mas não deixa de ser uma lipoaspiração. E como toda lipoaspiração, exige os seus cuidados. Quais são eles? O paciente tem que estar em condição clínica para operar. Exames todos. Todos em ordem. Saber se tem anemia, saber se tem distúrbio de coagulação. Saber se ele tem função cardíaca adequada para fazer a cirurgia. Se ele toma medicamento. Se ele toma algum tipo de medicamento que pode interagir com o remédio que a gente faz durante a lipo. Se você faz tudo certinho, você consegue controlar os riscos. E aí, controlando os riscos, a chance de dar um problema é muito pequena. Não sei se você sabe, no Brasil, você faz uma média de 400 mil lipoaspirações por ano. A gente é o segundo país que mais faz lipoaspiração no mundo. E o número de complicações é muito baixo. Infelizmente, as complicações que acontecem aparecem muito. Então, parece que é muito frequente. Não mostra o resultado de quantas são feitas ao longo do ano e quantas tiveram sucesso. Mas quando tem um probleminha, vai para a mídia e fala, olha, aconteceu um problema. E por quê? E esse problema, normalmente, está associado à falta até de disciplina do paciente. Na verdade, é a união dos dois, né? Que ocultou, às vezes, uma informação importante. Eu sempre falo que são três coisas. É o paciente, é o médico, é o lugar que você opera. Então, se deu problema, alguma dessas três aqui faltou. Então, se você operou com o médico-membro da Sociedade Brasileira de Surgia Plástica, esse risco já está praticamente diminuído. Se você opera num lugar adequado para aquilo que você vai fazer, já está diminuído. E se o paciente contribui com o médico e informa tudo o que precisa, esse risco é muito pequeno. Risco, tudo, até o próprio remédio que você toma. Se você não tomar como o médico recomendou, você também está correndo risco, né? Então, a gente vê, claro, que o que vai para a mídia é quando morreu, né? Mas tem que ver exatamente isso. Procurou o profissional que estava adequado. Ele tem treinamento, ele tem conhecimento, ele tem título que deixa ele fazer esse tipo de cirurgia. Isso é muito importante. A lipoaspiração fracionada, ela é uma lipoaspiração mais fácil. Mais segura, vamos dizer assim. Mais segura também. Menos risco por quê? Porque ela é menor. Toda cirurgia é perigosa, Sula, conforme o tamanho. Então, se eu faço uma cirurgia muito grande, meu risco aumenta. Muitas horas de cirurgia. E aí tem um problema que é a cirurgia do jaque. A lipoaspiração é a cirurgia do jaque. Jaque, eu vou fazer o nariz, eu faço uma lipojaque. Eu vou fazer prótese, eu faço a lipojaque. E aí a lipo fica sempre como uma cirurgia secundária ou terciária de uma cirurgia principal. E aí que mora o perigo. Porque aí você aumenta o tempo cirúrgico, aumenta o risco. Tempo de anestesia e aí que começa a dar problema. Quando eu fraciono a lipoaspiração, eu tenho o risco diminuído. Por quê? Porque é uma cirurgia pequena. A lipoaspiração fracionada, ela não tem risco de perfuração. Porque eu só anestesio a pele e a gordura. Então, o músculo, a parede abdominal não está anestesiada. Impossível perfurar. Porque se eu chegar perto dela, o paciente sente dor. Ele está acordado. A lipoaspiração fracionada não tem risco de embolia. Porque o paciente está se movimentando. É uma cirurgia de tempo pequeno. Quer dizer, eu não corro risco de trombose. Se não tem trombose, não tem embolia. A complicação anestésica dessa cirurgia seria a intoxicação. Ou seja, injetar anestésico demais nessa pessoa. Quando você faz com alguém que sabe o que está fazendo, esse risco não acontece. Por isso que a gente divide em etapas. Quantas etapas? Quantas etapas foram necessárias? Por exemplo, eu fiz a barriga, depois fez a cinturinha, aí eu quero fazer costas. Eu posso ir dando esse intervalo de sete em sete? Não tem problema. Não tem problema porque em sete dias... Mesmo que eu faça, fiz o braço, fiz a perna, fiz as costas, fiz... Sete dias, tudo que você perdeu, recompôs. Recompõe. Então, o tempo, por exemplo, do sangue se renovar no corpo humano é sete dias. Em sete dias, todo o nosso sangue é renovado. O que você perdeu de sangue, o corpo produziu. A gente tem isso em estudos. E aí, eu também não tenho no custo a internação. E o anestesista... Eu reduzo, inclusive, o custo final desse procedimento. O que o paciente precisa saber é que ele precisa ter um pouco mais de força de vontade. Por quê? Porque no hospital você vai dormir. Você não vai ver, não vai ouvir e não vai sentir nada. Com a lipo, com a anestesia local, você está acordado. Conversando com o médico. Você precisa ter muita confiança no teu médico. Você precisa estar muito seguro de querer fazer isso. Por quê? Você está acordado. É um procedimento confortável? Não é doloroso. Mas não podemos falar que é uma delícia fazer. Então, o paciente precisa estar disposto a fazer aquilo para que a gente consiga fazer a cirurgia com sucesso. Faço isso há quase 10 anos, 12 anos. Faço 12 anos já. E nunca parei nenhum caso no meio. Todo mundo que começou, terminou. Todo mundo que fez ficou muito satisfeito porque é uma cirurgia que realmente você não precisa ficar afastado das suas atividades. E ela é prazerosa até por isso. Por exemplo, eu saio, ainda que o resultado final eu vá ver depois de 2, 3, 4, 6 meses, mas eu já saio ali com uma ideia de como vai ser o resultado. O 80% do resultado você vê na hora. Você vê na hora e a gente coloca... Isso é outra coisa legal, Sula, rapidinho, é que quando eu coloco o paciente na frente do espelho, eu consigo ver onde está a gordura e consigo tirar melhor a gordura dele. Então, eu consigo modelar melhor o corpo da paciente porque junto com ela... Ela vai dizer o que incomoda. Bom, mas doutor, e aqui tem um pouquinho, aqui tem um pouquinho, a gente vai conseguir melhorar. Eu estou seguro hoje de que a lipoaspiração fracionada é a melhor maneira de se tratar a gordura localizada. Então, está dada a dica aí pra você. Aproveita esse período agora, vai vir o friozinho. Agora é uma loucura, viu gente? Porque, com certeza, no verão você vai estar linda, maravilhosa. Não se afasta do trabalho e vai curtir as férias que foi o que o doutor falou. Abrir mão das férias não é bom não. Ainda que seja pra ficar mais bonita, mas que tal curtir as suas próximas férias toda na medida? Não é isso? Exatamente. Obrigada, viu doutor Vitor? Prazer. Muito boa a informação e eu espero que você possa também usufruir de mais esse conhecimento aqui do nosso programa. Daqui a pouquinho tem pizza enrolada, que se você tivesse feito lipo, já pode comer pelo menos um pedacinho. A gente volta já. A gente volta já.